O ANIMISMO O ANIMISMO Alguns Vestígios Requícios da última encarnação dele Nós entendemos Que a corrente, por exemplo, da linha de caboclo Da linha de Exu Elas são densas São forças ligadas Relacionadas muito com o terra-terra Exu é uma entidade Que abre os nossos caminhos Que é um guardião pessoal O caboclo É o Batifolhas É quem também está muito ligado Com as ervas Onde estão ali impressas As energias dos orixás Seus campos de atuação Então, muitas vezes o médium Sofrendo o animismo Ele interpreta As características Das entidades que descem nessas correntes Isso não significa que ele está Incorporado Ele apenas está sob a influência da corrente Da energia da corrente Então o animismo Ele acontece muito no início das incorporações Às vezes as pessoas Elas manifestam Um transe pessoal Só que não estão 100% incorporadas Estão apenas captando a energia da corrente E essas incorporações Elas vão se dando gradativamente Então no início A pessoa Ela acaba exercendo maior influência Em relação a essa incorporação E depois A influência maior Vai se dando através da entidade que vem De forma mais plena De forma mais completa Organizada Através dos chakras Dos meridianos do corpo Então há uma diferença Em incorporação E animismo Embora o animismo Aconteçam Nos primeiros estágios Da incorporação Quando a pessoa O virante Como nós chamamos Começa a desenvolver Desses traços mediúnicos De incorporação Então assim É a mesma coisa? Não Mas está ligado Assim como por exemplo Eu havia citado O misticismo O ocultismo E o esoterismo Muitas pessoas falam assim É a mesma coisa? Na verdade não Porque o misticismo Ele está mais ligado A crença De que há Uma divindade Um poder superior Que eu possa Entrar em contato Com ele E receber mensagens Dele O ocultismo Ele é o fenômeno Que estuda É a ciência Que estuda Esses fenômenos Pode ser relacionado Tanto a magia Quanto a cabala O esoterismo O espiritismo Propriamente dito Tanto de mesa Quanto de tendas E terreiros E O esoterismo Ele é o conjunto De ensinamentos Que é transmitido Para os membros Ou adeptos De determinado Segmento religioso Por exemplo No caso da Umbanda Os dogmas A doutrina Da Umbanda Do conjunto Das leis divinas A Umbandã Nos primórdios Dentro da etimologia Da palavra Ele vem Com ensinamentos Peculiares Então Esses ensinamentos Peculiares Os atos De bater Paó De acender Uma vela De posicionar Os utilitários Como por exemplo O patuá de defesa Um contregum Eles são Pertencentes A esses ensinamentos A essa doutrina Que muitas vezes Elas são Transmitidas De forma oral Então assim A gente tem divisões Entre os iniciantes Os iniciados E os sacerdotes Cada um desenvolve A sua faculdade Mediúnica Da melhor forma possível E vão Explorando elas Com o passar do tempo Então Muitas vezes As pessoas Que chegam Dentro de uma Casa Espírita Se perguntam O que mudou O que vai mudar Para mim agora Que eu ingressei Dentro de um tempo Religioso Na verdade Nada De forma inicial As mudanças Elas vão acontecendo Com o tempo As mudanças Vão acontecendo De acordo com Que você queira Que elas aconteçam Você tem que estar Aberto a essas mudanças Porque nenhum milagre Vai acontecer Da noite por dia Não é porque você Entrou dentro De uma casa espírita Que você vai passar A ouvir espíritos Ou vê-los Ou simplesmente Vai conseguir Uma comunicação Com os seus antepassados Ou alguma entidade Vai trazer para você Informação Por exemplo De quem você foi O que fazia Na última encarnação Até mesmo que Essas informações Tivessem Que estar abertas A você Você já teria Elas naturalmente O que eles trazem E que nós devemos Utilizar Em benefício próprio São as informações Das mudanças Daquilo que Eu devo evitar Daquilo que Melhora o meu caminhar Na senda evolutiva Para que eu possa Sanar alguns karmas Pagar alguns débitos E adquirir bagagem Que é adquirir o Dharma Para que quando eu vá Daqui para a verdadeira vida Que é o plano espiritual Eu vá de forma plena Alcançando o céu A paz interior Então esse céu Na verdade Não está ligado Diretamente Com anjos Ou paraísos Que Permeiam O imaginário Através das crenças Religiosas E sim Está ligado A paz e tranquilidade De espírito A sensação De missão cumprida De dever cumprido E de uma existência Plena E satisfatória Dentro da oportunidade Que o poder superior Nos permitiu Caminhando na terra fria Não esqueçam De deixar o seu like De se inscrever no canal E de nos seguir Nas redes sociais Através do Instagram E Facebook Saravaxé Até mais a todos Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON